Olá, seguidor do Trem em Foco, tudo certo? Nós vamos dar, nesse vídeo de hoje, uma continuidade na nossa série Cinesiologia Vetorial, que nós estamos no vídeo de hoje, no programa 2, ou no vídeo 2. Lembrando que essa é uma série educacional, a gente vai buscar ao longo dessa série, que tem vários programas, e instrumentalizá-los, educá-los no sentido de aprender a executar uma análise vetorial, cinesiológica, e entender melhor, compreender melhor a ação muscular do corpo humano, em termos de cinesiologia. Nós iniciamos no programa anterior, já apresentei a questão vetorial para vocês, então, se algum dos nossos seguidores que assistem esse vídeo agora não assistiu o programa 1, sugiro que assista primeiro o programa 1, ou assista primeiro ao vídeo 1 dessa série, e aí possa entender a questão do vetor, a seta, que nós representamos o vetor, e no vídeo de hoje nós vamos entender mais um aspecto de instrumentalização, entendermos um pouquinho melhor a questão de composição e decomposição vetorial, e a partir do programa 3, vejam bem, nós estamos no programa 2, então, portanto, no próximo programa, aplicarmos efetivamente, propriamente dito, no corpo humano, na análise vetorial, através de imagens. Lembrando que nessa série aqui nós vamos trabalhar com vetores, e essas imagens que vocês têm aqui, eu mostrei no último, no primeiro vídeo, que vocês têm um site na internet, de acesso gratuito, onde vocês podem entrar nesse site, fazer diversas análises de imagem do corpo humano, tanto colocando o boneco anatômico do sexo masculino, quanto o boneco anatômico do sexo feminino, é possível dissecar, girar, rodar, através desse site, eu apresentei ele em detalhes no programa 1, no vídeo 1, então vocês podem dar uma analisada também no vídeo 1, esse site, e conhecer melhor. Porque a ideia é, se é instrumentalizado, lembrando que vocês vão poder, e eu irei fazer isso, acessar o site, fazer um ajuste da imagem, uma dissecação do grupo muscular, fazer um print screen da tela, jogar no PowerPoint, e aí sim projetar vetores para análise dos grupamentos musculares. Essas são as orientações iniciais que nós passamos no vídeo 1, com relação a aprender o como aplicar vetores no corpo humano. Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar a composição e decomposição vetorial, nós vamos inicialmente interpretarmos essa questão de composição de movimentos, ou composições vetoriais. Então nós temos aqui um vetor, esse vetor é um vetor na direção oblíqua, em diagonal, ou direção oblíqua, ou direção diagonal, ele tem o sentido de baixo para cima, e também da esquerda para a direita, em relação à tela que nós vemos agora aqui. Muito bem, se nós aplicarmos agora sobre esse vetor, e nós podemos chamar esse primeiro vetor de vetor A, então vamos imaginar que esse é o vetor A, e esse é o nosso vetor B. Muito bem, se nós aplicarmos agora um segundo vetor nesse ponto, esse ponto vamos representar aqui um objeto móvel, e aqui nós temos uma força, eu representei, falei, comentei isso no primeiro vídeo, e como nós vamos trabalhar com sinesiologia vetorial, os vetores aqui vão representar uma grandeza física de força, mas eles poderiam representar outras grandezas físicas. Então nós vamos trabalhar sempre com essa ideia da grandeza física à força. Então vamos imaginar que nós temos um objeto aqui, e um vetor de força é aplicado nessa direção, nesse sentido, e nessa magnitude sobre esse objeto. Então esse é o nosso vetor A, que é um vetor oblíquo, e um segundo vetor, um vetor B, também é aplicado sobre esse objeto, essa força também é aplicada no sentido de deslocar esse objeto de lugar. Então nós temos um vetor B, que também tem uma direção oblíquo, também é de baixo para cima, e também é da esquerda para a direita, o seu sentido. Então nós temos dois vetores, tem a mesma direção e o mesmo sentido. O que nós podemos perceber é que o grau de inclinação do vetor A e do vetor B não é o mesmo, e nós podemos perceber que o grau de associação entre de baixo para cima é maior em relação ao vetor A. Mas muito bem, a pergunta que nós vamos fazer agora na questão da composição vetorial é a seguinte, tendo aqui um objeto móvel, e sobre esse objeto móvel, aplicado um vetor A e um vetor B, que apresentam a mesma direção e sentido, mas não exatamente a mesma direção e sentido, para que, em que direção e sentido efetivamente irá se deslocar esse objeto? Essa é a pergunta que nós vamos responder agora com a composição vetorial. Vejam bem, um vetor A e um vetor B aplicado a um objeto que se movimenta, um objeto móvel, esses vetores são vetores de deslocamento, são forças que irão deslocar esse vetor, esses vetores têm direções e sentidos iguais, mesmas direções e mesmos sentidos, entretanto não são exatamente as mesmas, e a pergunta é, em que direção e em que sentido o objeto irá se locomover? Na direção do vetor A, na direção do vetor B, uma direção entre os dois? É isso que nós vamos aprender a fazer, é compor o vetor A com o vetor B e entendermos efetivamente em que direção e em que sentido o objeto que se encontra ali irá se deslocar. Para isso, nós temos a lei ou a regra do paralelogramo, que eu vou explicar agora para vocês, que é muito simples. Veja bem, vamos imaginar que sobre o vetor B, eu faço uma sobreposição de vetor, ou seja, eu aplico um vetor, que agora eu represento com uma linha pontilhada, no mesmo tamanho, mesma magnitude do vetor B, mesma direção, mesmo sentido, ou seja, a mesma inclinação da reta, com todas aquelas características que nós apresentamos no primeiro vídeo, e hoje nós estamos aplicando. Então, sobre o vetor B, em amarelo, eu aplico um segundo vetor, e esse segundo vetor eu estou representando com essa linha pontilhada em vermelho, que apresenta a mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude, ou seja, vai de uma extremidade à outra da seta. Esse vetor B, tendo essas características idênticas ao vetor B amarelo, este novo vetor com a linha pontilhada eu vou deslocá-lo desse ponto e vou posicioná-lo em cima da extremidade do vetor A. Vejam bem, eu retiro o vetor que eu posicionei aqui, exatamente com a mesma inclinação, ou seja, com o mesmo sentido, mesma direção, e posiciono o seu início, a sua base, sobre a extremidade do vetor A. E aí eu posiciono. E eu vou fazer agora exatamente a mesma coisa em relação ao vetor A. Eu coloco uma sobreposição de vetor, ou seja, um vetor sobre o vetor A, representado pela essa linha pontilhada, com a mesma magnitude, ou seja, vai de uma extremidade à outra do vetor, com a mesma inclinação, com a mesma direção, com o mesmo sentido, ou seja, eu faço uma cópia idêntica do vetor A e posiciono essa cópia idêntica do vetor A na extremidade do vetor B. Então, aqui nós podemos imaginar que aqui nós teremos a extremidade dessas setas. Muito bem, essa é a lei ou regra do paralelogramo. Nós posicionamos, temos um clone do vetor B e A, e o clone do vetor B nós posicionamos na extremidade de A e o clone do vetor A na extremidade de B. Exatamente com a mesma inclinação, mesma direção, mesmo sentido. E agora nós vamos unir uma extremidade, onde se encontra o objeto, a outra extremidade virtual que nós criamos com esses vetores clones, entre aspas, que nós criamos aqui. E, muito bem, essa é a direção, o sentido e a magnitude agora da força aplicada a esse objeto. É nessa direção, nesse sentido e com essa magnitude que esse objeto colocado aqui e lá irá se locomover quando uma força A com representação vetorial aqui e uma força B com essa representação vetorial agem sobre o mesmo objeto. Através da lei ou regra do paralelogramo, nós conseguimos identificar, então, o vetor que nós chamamos de vetor resultante, para onde resultará efetivamente o deslocamento do objeto, com que direção e que sentido e em que intensidade. Então, nós temos aqui a lei do paralelogramo, que é uma figura quadrilátero, onde os lados opostos são paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse, esse lado do quadrilátero é paralelo a esse. Por isso, um paralelogramo. Soma-se dois vetores por vez. Então, nós tínhamos o vetor A, o vetor B, nós somamos esses dois vetores na composição de movimentos ou de vetores e identificamos, então, o vetor resultante, que resulta da soma desses dois vetores. Nós podemos fazer vários outros exemplos com a mesma técnica. Um primeiro vetor, podemos chamar esse primeiro vetor, mais uma vez, de vetor A e esse segundo vetor de vetor B. Muito bem, então, nós temos um objeto posicionado aqui que está sendo tracionado com uma força A e uma força B representada pelo vetor A e pelo vetor B. Vejam bem que as duas direções são oblíquas. Aqui o sentido é de baixo para cima, aqui o sentido do vetor B é de cima para baixo. Ambos os vetores A e B têm um sentido também da esquerda para a direita. Entretanto, o B é diferente do A no sentido de baixo para cima, do vetor A e o vetor B de cima para baixo. A pergunta é a mesma que nós fizemos no vetor anterior, ou seja, em que direção, em que sentido e com que magnitude esse objeto irá se deslocar na realidade? Nós fazemos a lei ou a regra do palerograma, colocamos um clone do vetor A, esse clone do vetor A com a mesma direção, sentido e magnitude, nós deslocamos para a extremidade de B, ou seja, aqui nós poderíamos, então, agora colocar a ponta do vetor, a extremidade do vetor, fazemos o mesmo com o vetor B, fazemos um clone desse vetor B e deslocamos esse vetor B para outra extremidade, como nós fizemos anteriormente. Aqui está a célula. Muito bem, e agora, unindo as duas extremidades do paralelogramo construído aqui, uma extremidade e outra, nós podemos identificar o vetor, mais uma vez, o vetor resultante, ou seja, para onde resultará efetivamente a força tensional desses dois vetores. Se deslocará desse ponto para cá, ou seja, uma força ainda oblíqua, é a resultante, é nesse sentido, nessa direção e com essa magnitude, que verdadeiramente irá se deslocar o objeto. Uma direção oblíqua, de baixo para cima, levemente e fortemente, da esquerda para a direita, somando A com B. E para fechar, nós podemos pegar mais dois vetores, nós podemos considerar esse vetor aqui, vamos trocar um pouquinho aqui com o vetor C e esse aqui, o vetor D, e aplicarmos a lei, regra do paralelogramo. Clone do vetor C, deslocamos para uma extremidade e a extremidade do vetor B já foi deslocada para cá. Então, nós podemos colocar as extremidades dos vetores aqui, aqui a extremidade do outro vetor, e agora nós identificamos o vetor resultante. Resultante, para onde resulta efetivamente o deslocamento dessa carga. Então, vejam bem, resulta efetivamente um deslocamento de cima para baixo, da esquerda para a direita, nesse sentido. E um objeto que esteja aqui terá esse deslocamento. Quando uma força C, representada por o vetor C, e uma força D, representada pelo vetor D, agem sobre esse mesmo objeto, o deslocamento efetivo desse objeto será nessa direção e nesse sentido. Então, vejam bem, essa é uma questão de composição vetorial. No próximo vídeo dessa série, nós vamos analisar a decomposição vetorial. E a partir do entendimento de vetor, que foi visto no vídeo 1 dessa série, no vídeo anterior a este, a partir do vídeo de hoje, que nós identificamos a questão da composição vetoral, e do próximo vídeo, que nós vamos identificar a decomposição vetoral, nós vamos começar a aplicar esse conhecimento da física na sinesiologia, e entendermos melhor a ação muscular. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, e a partir do próximo vídeo, as coisas irão se esclarecer um pouco melhor. Um grande abraço para vocês, aguardo vocês no próximo vídeo, para a gente dar uma sequência de ensino dessa série de aplicações vetoriais à análise de sinesiológica. Um grande abraço, seguidor do Trenfoco, até o próximo vídeo. Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco, nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então, nós temos o ponto fixo, os rompores,